E aí galera, tudo bem? Nós somos upmodo.com.br Esse aqui é o capacete NASA O 9001 É um capacete Com viseira interna Narigueira Viseira 2mm Entrada de ar no queixo Entrada de ar na cabeça Olha que saída de ar revolucionária galera A forração dele é toda removível O fecho é micrometro Bavete Esse botão é para você acionar a viseira interna Viseira de troca rápida Esse capacete tem outras cores Eu vou deixar o link na descrição para vocês Muito bonito, leve Não faz barulho Já vem preparado para intercomunicador O casco é idêntico ao casco da LS2 Do Vector Quem quiser vir ver ao vivo A gente está na Rua Pomplona 932 Nosso site é upmodo.com.br E o nosso WhatsApp é 011-991-9806-7042 Beleza? Qualquer dúvida chama a gente aí Eu vou repetir aí que eu falei errado É 011-99806-7042 Valeu? Galera, segue a gente aí Deixa um like no vídeo Até mais Tchau, tchau